Olá, família! Olha só quem tá ali, Arthur. Arthur? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, gente? Estamos indo agora para Laust, gente. Laust Modo Brasil, um grande evento que vai ter hoje no Grand Hotel Estela Mares. E estamos indo lá, né, Arthur? Sim, gente. Galerinha. E vamos mostrar pra vocês hoje o nosso dia. Todo dia. O dia todo. Talvez seja um vlogão, porque vamos mostrar tudo. Até a noite. Até a noite, que a gente só vem a noite de lá, gente. É de 8 às 8 e vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, né? Com Deus no comando. Não, é... 8 horas da noite a gente chega. É, 8 horas da noite a gente chega não. A gente sai de lá, né? Tomara, né? A gente sai de lá umas 8, às vezes passa um pouquinho, né? Mas é isso aí, viu? Então, vamos lá. Vocês vão acompanhar com a gente esse dia maravilhoso aqui na Laust, tá? Com muitos outros modelos kids, modelos juvenis, né? E muita coisa pode rolar nesse evento. Muita coisa boa. Então, vamos nessa! Tchau! Família, chegamos aqui no hotel, grande hotel Estela Mares. Agora vamos lá pra fila, né? Que tá um fila enorme, gente, pra esse evento. Enorme. Aí vamos lá agora pra fila, né, filha? Sim! Vai espirrar! Espirra! Ei! Tava no ar-condicionado, saiu no sol, agora espirra, né, Arthur? Sim! Vamos lá, vamos lá. Olha só, gente, como é que é lindo o hotel lá. Olha que área linda aqui na frente. E vamos mostrar lá dentro também como é que tá, né, Arthur? Sim! Vamos lá! Música Música Vou mostrar ali como é que tá ali. O pessoal já tá até ensaiando. Você quer saber o que? Você vai ensaiar também lá. Vai chegar lá e vai ensaiar, tá? Tá bom? Vamos lá, gente, tá tudo lindo, viu? Música 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 A minha Bahia tem o poder de transformar o mundo. Senhoras e senhores, muito bem-vindos, com a energia lá em cima. Muito obrigado a todos que saíram de casa e vieram não só prestigiar, mas participar. Todos os talentos que colocaram a sua energia aqui. A Laute aprecia com toda a emoção do mundo o carinho que vocês têm e dividir conosco cada um dos talentos, cada um desse amor que a gente tem dentro de casa e traz para a visibilidade de uma das maiores descobridoras de talentos do Brasil. Da Laute of Commerce Brasil. Música Música Que eu sou de Salvador, eu sou um falso paulista, um falso paiano, que eu moro há muitos anos em São Paulo, então me considero bem paulistano, mas eu sou de Salvador e tenho muito orgulho disso. Sejam bem-vindos! Música Família, o Arturzinho fez um teste aqui de vídeo já, testou ali a passarela à tarde, vai ter mais, tá? Ele vai estar na passarela. Gente, gente, e foi aprovado. Ah, foi aprovado. Quando eu já fiz uma poesia, o cara já falou que eu vou aprovado. Foi mesmo? Ele falou como? Eu sou, porque eu já falei, eu sou o Artur, tenho seis anos, moro em Camassari, Bahia, o nome do meu pai é Anderson, o nome da minha mãe é Jaqueline, o nome do meu primo é Joaquim. Seu primo e seu irmão? Ô, seu irmão. E aí, depois eu falei, ia falar... Sua idade? Não, aham, ia falar o nome da minha avó e do meu avô, mas ele já falou que eu estava morado. Aham, tá vendo? Foi porque eu não ouvi o jeito que você fala. Eu estava louca, estava aprovado, assim, não consegui falar. Tá vendo aí, família? Aí, agora a gente vai sair para o almoço, tá? Vamos gravar o nosso dia todinho, tá? O pessoal super bacana, Amanda aqui, super prestativa com a gente, carinhosa, viu? E está de parabéns a sua organização, a esse evento da Launch. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal